Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre pessoas que não sentem dor Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links Sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Existem pessoas que não sentem dor, você pode bater, você pode dar porrada Você pode balançar de um lado para outro, a pessoa não sente dor E talvez você fale, nossa, mas que maravilha, eu gostaria de dizer a pessoa Nananina não, a dor é um alerta para o nosso corpo Quando você está com dor, o que você faz? Você vai para o médico Imagina se você não tivesse dor, você estaria assim, sabe, com dor de cabeça Estaria ali com o pé quebrado, com a mão quebrada, um punho quebrado E você não sentir dor, aquilo vai inflamando, aquilo vai causando uma reação Você pode até perder o seu membro, tá? Que é o que acontece com essas pessoas Muitas delas não conseguem sobreviver por muito tempo Justamente porque não conseguem detectar Imagine você ter uma criança em casa que não sente dor A criança já é curiosa por natureza, enfia o dedinho na tomada Só que ela enfia o dedinho na tomada e ela toma choquinho, né? Aí ela não vai mais enfiar o dedinho na tomada Só que essas pessoas que têm essa síndrome, que não sentem dor Elas ficam enfiando toda hora o dedinho na tomada, entendeu? E por que afinal essas pessoas não sentem dor? É um problema genético que pode aí acometer tanto homens quanto mulheres, tá? Na mesma proporção Passa de pai para filho e surge devido a mutações num gene Que afetam o nave 1.7 Que é uma espécie de canal eletroquímico Que liga os chamados nervos periféricos ao sistema nervoso central A dor nos ajuda a evoluir Segundo os cientistas, por causa do frio que os nossos amigos primitivos aí sentiam na época das cavernas Eles criaram fogo para se aquecer Então assim, a dor faz você evoluir E não só a dor física, a dor emocional também Quando você toma um pé na bunda, isso faz você crescer, entende? A dor, ela precisa ser vivida, precisa ser sentida Precisa ser superada Para que haja aí o crescimento do ser humano Essas pessoas que não sentem dor, elas acabam não transpirando Não suando E isso é terrível, porque o corpo ele fica super aquecido Tem até um relato de um menininho que eu li, né? Pra fazer esse vídeo E ele tinha que tomar banho muito frio todo dia de manhã E ele achava um porre isso, né? Todo dia de manhã tem que tomar banho e tal Apesar dele não sentir o frio do corpo, não sentir dor e tal Mas é uma coisa inconveniente A vida dessas crianças não é nada fácil Muitas vezes um simples ato como você coçar o seu olhinho Pra eles pode ser um horror Porque às vezes eles podem coçar demais Futucar demais o olho, sabe? E aí machucar o olho Inclusive tinha uma menina que eu li também pra fazer esse vídeo Que ela ficou cega de um olho De tanto que ela futucava o olho E aí alguns deles tem que usar aquele óculos de nadador Ai, dá até um... Só de imaginar isso Imagina se eu for futucar tanto o teu olho Ao ponto de ficar cego Ai, não quero nem imaginar Eu hoje mesmo Eu sou muito frágil a dor, sabe? Eu... Meu mindinho Meu dedinho do pé Mindinho Bateu na quina ali Nossa! Eu chorava de dor Tipo, muita dor Ai, também tem aquelas pessoas que Sentem muita, muita, muita dor Tipo, sabe uma pessoa que vai Exemplo, bate um mindinho E fica tipo um mês inteiro Ainda sentindo o mindinho latejando Mas Essas pessoas eu não pesquisei Eu só pesquisei mais As pessoas que não sentem dor, tá? Então é só para vocês saberem Que existe isso E a dor Ela serve como aí Um termômetro pro nosso corpo, né? Quando tem uma infecção no nosso corpo A gente sente E a gente tem que sentir mesmo A gente tem que sentir dor Porque a dor é um alerta É um grito Fala Vai se cuidar O teu corpo não tá legal A febre É um grito do corpo Algo não está legal Então a dor precisa ser sentida E vivida E cuidada, né? É isso aí E você? O que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Não se esqueça de deixar um gostei Isso é muito importante Para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas um clique E você Já está bem inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse meu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau